Devemos tomar cuidado para não sermos legalistas, mas também devemos tomar cuidado para não fazermos concessões que poderiam ser evitadas. Como é fácil abusar da graça também, da misericórdia. Aquilo que podemos preparar, devemos preparar. Aquilo que podemos fazer antes, devemos fazer antes. Aquilo que humanamente está no nosso controle, nós devemos fazer para observar esse dia como o Senhor pede. Vimos na reflexão de hoje que o sábado carrega muitos significados, não podemos ser indiferentes quanto a eles. O sábado é um memorial perpétuo da criação, o sábado é ocasião de companheirismo com Deus, o sábado é sinal de santificação, o sábado é símbolo de redenção, o sábado é símbolo do descanso em Cristo, o sábado é sinal de justificação pela fé. E quero terminar essa reflexão destacando um último ponto, o sábado é sinal de lealdade. E aí E aí